Música Oi meninos gnaticos, eu sei que vocês gostam de me ver pagando MIPA, então hoje eu vou pagar MIPA, tá bom? Por que que eu tô fazendo isso? Tô falando isso, tá? Olha a cara da pessoa de visão. A pessoa comprou um negócio desse aqui, que faz cachinho, já tem mais ou menos oito meses, tá? Bebilinho. E eu não consigo fazer cacho com esse negócio. Por mais vídeos que eu assista, eu não consigo fazer cacho nem em mim e nem nos outros, tá? Então, pra vocês que me pediram alguma resenha sobre esse produtivo aqui, que tá cheio de poeira, que tava ali no meu carrinho, ai, tá quente, que tava ali no meu carrinho, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês que realmente eu não tô mentindo. Deixa eu... Tinha uma piranha aqui em cima da minha cama, achei. Vou botar ele aqui. E eu vou separar uma mecha aqui, tá? E vou prender o resto do meu cabelo com a piranha. Gente, eu falei sério a vocês. Quando eu falei, eu não consigo fazer cacho com esse negócio. Não consigo mesmo. Então, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês, pra vocês verem que não era mentira minha, tá bom? Então, é... Teve uma pessoa aqui que me pediu pra poder... Não enrola aqui, não. E deixo. Teve uma pessoa que me pediu pra poder ensinar a vocês como é que eu prancho meu cabelo. Gente, ultimamente quem tá prancho meu cabelo é minha mãe, tá? Mas se realmente vocês quiserem um vídeo mostrando como é que eu prancho meu cabelo, eu posso até fazer. Olha. Olha a bagaça. Eu tô desistindo. Alguém me diz como é que faz cacho com esse negócio? Ou eu estou fazendo errado? Não sei... Não sei o que é... O que acontece. Eu não consigo fazer cacho com esse troço. Ai! Olha, eu vou dar de novo o cabelo, ó. Estão vendo? Deixar um tempinho aí. Tá bom? Estou segurando a pontinha. Tá? Eu não consigo fazer cachinho com esse negócio. Vou soltar aqui. A única coisa que eu... Ai, eu consegui deixar mais ou menos ondulado. A única coisa que eu vou conseguir é deixar meu cabelo assim. Bem ondulado. E aí, o que é que vocês acham? Vamos passar por outro... Vamos pra outra mecha. Tá? Vou pegar outra mecha aqui. E vou tentar fazer de outro jeito. Vou tentar trazer aqui. Se eu não queimar meu dedo... Espera aí. Calma. Eu não acredito que eu tô gravando esse vídeo. Ah, lembrando. Eu passei um protetor térmico antes, tá? Eu vou enrolar aqui. Cuidado que eu não pego a mão. Enrola aqui. Enrola aqui. Enrola aqui. E fecho. Vamos lá de novo. Então, quando eu falo a vocês que eu não consigo usar essa bagaça, eu não consigo usar essa bagaça. Minha mãe tava reclamando que eu comprei uma coisa inútil. Que eu não consigo... Eu não uso. E fica guardada ali. Não dá, gente. Não dá. Não dá certo. Não. O bom... Que quando eu quero deixar o cabelo assim, ó. Como ele tá meio onduladinho. Aí isso aqui já me serve. Como eu usei essa semana pra ir pra uma festa. Eu vou ter meu cabelo. Como eu não consegui fazer caixinho. Ele ficou todo onduladinho. Eu vou tentar... Vou pegar outra mecha aqui. E eu vou enrolar a mecha assim na mão. Pra ver o que acontece, tá? Ó. Outro tipo. Vou tentar de novo. Vou botar aqui. Vou enrolar. Ai, tá quente, 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 quente. Vou botar aqui. Bagaça aqui saiu do lugar. Eu desisto. Desisto. Eu não vou conseguir fazer caixo. Gente, eu já fiquei quase o dia todo tentando fazer um caixo nesse cabelo. E eu não consigo. Não consigo. Ai, que ódio. Mas pelo menos certo é fazer isso. Ai, tá quente. Ai, tô meio choque. Ai, Jesus. Não dá certo. Então eu desisto. Tá. Eu vou tentar comprar outro. Vou comprar outro de outro modelo. Ai, ficou legal aqui agora. Pelo menos pra deixar o cabelo assim, não tão lambido. Eu ainda acerto fazer. Olha a diferença. Do de cá que tá lambido pro de cá. Tá. Então quando eu quero dar esse volume assim, isso aqui pra mim pelo menos serve. Eu consigo fazer. Mas fazer caixinho não tem jeito, gente. Eu não consigo. Então me desculpa se eu não trouxe uma resenha pra vocês desse negócio como é que usa. Já tentei de várias maneiras. Mas não é mentira minha pra vocês verem. Tá. E não dá certo. Então é isso aí. Espero que tenham gostado da minha palhaçada. E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Eu fui. Tchau, meninas. Doida.